Eu fui pra detonar o sistema, contei tudo o que eu sabia, botei muito político na cadeia. E mesmo assim, o sistema continuava de pé. O sistema entrega a mão pra salvar o braço. O sistema se reorganiza, articula novos interesses, cria novas lideranças. E custa caro, muito caro. O sistema é muito maior do que eu pensava. Não é à toa que entra governo, sai governo, a corrupção continua. O sistema é foda. Quem disse isso foi o personagem Capitão Nascimento, do filme Tropa de Elite 2. Mas poderia ter sido Deltan Dallagnol. Na verdade, poderia ter sido qualquer um de nós. Afinal, todo mundo honesto concorda que o sistema é foda. Eu só não imaginava que o Merval Pereira iria dizer essa frase. Quem diria? A violência do sistema contra Dallagnol foi tão absurda que até parte do jornalismo militante, cujo consórcio até aqui tudo justificava, ficou com uma pulga atrás da orelha. O ex-diretor de redação e atual comentarista da Globo News e colunista do jornal O Globo, Merval Pereira, entrou para a lista de profissionais da imprensa críticos à decisão tomada pela justiça eleitoral nessa semana. Ele escreveu uma matéria com o sugestivo título de O texto também explica bem o que aconteceu. Abre aspas. Então ficamos assim. Se uma das ações preliminares tivesse se transformado em processo administrativo e se o CNMP tivesse punido Dallagnol, ele teria sido enquadrado na lei da ficha limpa e não poderia ter concorrido à eleição. Sendo assim, vamos puni-lo nesse metaverso hipotético para que ninguém sequer pense em burlar a legislação. Então ficamos assim. O ex-procurador da Lava Jato, Deltan Dallagnol, foi eleito deputado federal com mais de 300 mil votos e está impossibilitado de exercer seu mandato por uma adivinhação do ministro Benedito Gonçalves sobre o que poderia ter ocorrido, seguida por todos os ministros do TSE. Nas redes sociais, políticos da estirpe do ex-deputado Eduardo Cunha e do senador Renan Calheiros vibram com a condenação e já clamam pela punição do ex-juiz Sérgio Moro, contra quem também há processo no TSE. Como disse o Capitão Nascimento, personagem de Tropa Elite 2, o sistema é foda. O engraçado é que quando o Merval postou o link para esse texto no Twitter, desativou os comentários. Afinal, ele sabe qual é o público dele e não queria ser crucificado na Praça Pública Esquerdista. Já também colunista do Globo, Malu Gaspar, se mostrou preocupada com os rumos que as coisas estão tomando. Olha o que ela escreveu. Se houvesse um senso para esse tipo de coisa, provavelmente se constataria um recorde de taças tilintando em Brasília, logo após a cassação de Deltan Dallagnol. Sem contar as mensagens, ligações e memes entre autoridades se congratulando por estirpar da política o ex-procurador da Lava Jato de Curitiba. Em meio à celebração, houve quem disputasse o pioneirismo na luta contra a operação que, segundo seus críticos, criminalizou a política e deu asas ao bolsonarismo. Para os mais ambiciosos, caçar Dallagnol foi pouco. Só comemoro mesmo quando expulsaram Moro, me disse uma parruda autoridade da República. O que chama atenção é que são dois funcionários do Grupo Globo falando isso. A Globo, como a gente sabe, foi uma alegre participante e colaboradora da perseguição política e autoritária que tomou conta do Brasil nos últimos anos. Tava tudo certo quando os perseguidos eram os apoiadores do Bolsonaro, né? Mas agora que o canhão de Moraes e Lula se volta para os social-democratas como Deltan e Moro, de repente essa galera resolveu falar a verdade, denunciar. Tarde demais, Merval. Fala para o seu chefe na Globo que o autoritarismo nunca recua e que ele costuma também se livrar de quem não é mais útil a ele. Agora me diga com toda sinceridade, Merval. Você ainda se sente útil para o Lula? Realmente, Merval, o sistema é foda. Você só esqueceu de acrescentar que você fez parte dele. Globo e você, tudo a ver. A gente não sabe o que eles pensam exatamente. O ator pornô também. O ator pornô. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.